Vem comigo, porque essa é uma das semanas mais especiais pra quem curte as festas juninas, não é verdade? Eu adoro! O São João está chegando e com ele uma leva de boas recordações e tradição. Presta atenção porque Renata Alves, a nossa apresentadora do Hoje em Dia, tô muito importante, viu? Da Record, nos enviou um recadinho exclusivo contando uma memória de São João que marcou a sua vida. Bora ver, é exclusivo mesmo. Fala, Renata, meu amor. Fábio Dubu, Hora do Venenoso. Rapaz, lembrança de festa junina, eu tenho várias. É a festa que eu mais amo, pra quem é do Nordeste sabe exatamente o significado. É cultural, tem boas memórias e eu lembro muito na minha adolescência. A gente estudava e saíam ônibus pro interior. E lógico que nesses ônibus a gente sempre se programava, saí no ônibus com as minhas amigas, sempre marcava em um ponto, era no interior de Segipe, o nome da cidade é Estância, tem festejos juninos até hoje, fortíssimo, e tem uma árvore. Todo mundo marcava de se encontrar nessa árvore. Hoje, olhando essa árvore que ainda está lá, eu digo, meu Deus do céu, como cabia tanta gente nesse espaço? Resumindo, em uma dessas noites, a gente perdeu o ônibus pra voltar pra Aracaju. E ficamos em Estância. E aí ligamos pra conhecidos nossos, pra casa de tias, de parentes, de amigas. A gente pode dormir aí, porque a gente perdeu o ônibus e não tem como voltar. Isso dava uma hora e meia, mais ou menos, de lá pra Aracaju. E essa é apenas uma das histórias, mas festa junina, a gente dormiu no interior, festa junina é assim. E até hoje, Fábio, deixa eu dizer um segredo, eu já tô me programando. Vou pra Aracaju, eu já falei aqui pro diretor, e eu tentei explicar o que é esse amor pelas festas juninas. Eu fiz, olha, você não vai explicar não, eu só preciso de uma folga, entendeu? E ele me deu, e aí eu vou de novo, entendeu? Fazer novas memórias, porque festa junina, a gente ama, é do povo nordestino. E quem conhece, quem visita, não deixa de participar nunca mais, né não? Beijo! Ai, Renata, que linda, que privilégio receber um recado seu tão especial. A Renata que brilha muito junto com o Timasso, lá no Hoje em Dia. Coisa linda, ó. Um beijo pra você e um beijo também pra Bárbara, que é responsável aí pela comunicação com as afiliadas da Recall. Um beijo pra vocês, viu meninas? Vocês arrasam muito, viu?